Música Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, pensa bem de novo A minha agenda tava despaçada no quarto da mulher Esse aluno tinha acabado, eu sabia de novo Vou enganar, você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, pensa bem de novo A minha agenda tava despaçada no quarto da mulher Esse aluno tinha acabado, eu sabia de novo Vou enganar Esse arroz é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrer Tu vai ver Também é o que eu sou na palavra que eu vou dar Tu vai ver Quando você tá em casa, eu tô aqui, não tô bebendo Vai vendo Mostrando, mostrando, vou assar, vou pra você ficar sabendo Vai vendo Uh, 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 uh